Música Você tá com outro Fizinho no main Cypher, você será arapucado? Vamos ver, é ele o Cypher lá né? Caralho, fodeu meu parceiro P, gasta um inimigo Tá marcado no bombe Estou sem carne Mais time boa Caralho, difícil demais né Opa Mais louco, mais louco Ah véi, mata o cego Apenas o charolão Você tomou duas balas cego Vamos virar Lá vai Falcão Fiu, 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 fiu Boa Tá aí, tá aí, tá na média smog, média smog Carregando Acho que tá nem eu beco, velho Tá não, tá atrás do bombe Último jogador Valeu Valeu Esse cara é bom disso aí Hehehe Dois lá, dois lá, dois lá Pode coer Viu destruído Já o lativado Tá crescendo Esse cara é um inimigo Vambora, vambora Posso bangar essa ruca pra pegar a infla Calma, calma, calma Melhor cachorra, é melhor cachorra Não tenho Tem fio Não Cypher, se o pato enfiou Tu enfiou Quer ver uma hora ruim na vida do cara É isso aí, ó, pau Uma hora sofrida na vida do cara, véi Muito nerd Muito nerd Um shift E naquilo E no arquivo Cuidado Já o lativado Onde estão escondidos Nice, vambora Os dois aladinhos Nice play de amassão, vambora Cara, eu confio nesse áudio aqui, tá? 2x1 Ele vai soltar, ele vai soltar Ah, você não vai pegar na faca Faz barulho, faz barulho, Cep Não, ele tá aí, ele tá aí Caralho, o cara tá cedo Vai, 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 passa a faquinha nele Meu Deus, meu Deus E eu tô passando aqui no meio do vídeo Para te falar sobre o melhor site de gift cards da internet E é óbvio que eu tô falando da Zero 3 Games Afinal, além dos diversos pacotes de VPs disponíveis no site Você também vai encontrar gift cards da Xbox e MPs Recargas da Steam Cartão PSN App Store E muito mais Tudo com a rapidez e a garantia que só a Zero 3 Games pode te proporcionar Afinal, esse é um site extremamente confiável Que vai te entregar seus pedidos instantaneamente no seu e-mail após o pagamento E esse pagamento você pode fazer em até 6 vezes sem juros E aí é só pegar seus gift cards e aproveitar nos seus jogos Então não esquece Se você quer comprar crédito nos seus jogos Vai lá na Zero 3 Games O melhor site de gift cards da internet A senhora tem que botar o controle no cu? Meu Deus do céu Que clutch feio, véi Só mais uma morte Eu tô jogando com o Prata É mais Pra fora Resta um inimigo Pra fora Tá no smoke O cara é genial O cara é genial, mano Último jogador vivo O que a gente pode fazer? Então na esquerda aqui, ó A carinha dele Caiu, viu? Cuidado Resta um inimigo A gente tá fora Vai, Xandu Será que eu te chamo de ruim? Ah, põe no caixa dele Falta ser um baiano ferrado Resta um inimigo Pelo amor de Deus Tá meio aqui Mas é pra te rolar Mano, chama teu pai de corno Pra motivar ele, mano Você fala Pai, cê é um corno Mas eu vou te motivar, pai Pai, você é um chifrudo Mas é motivação, pai Vamos embora, mano De nada De nada E se você quiser ver isso ao vivo Me segue lá na roxinha Que eu tô online agora E faço live todos os dias por lá Então é isso Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu A CIDADE NO BRASIL